Olha a situação que nós estamos enfrentando aqui em Teoflotone, pasmem os senhores e senhoras. As grelhas de ferro usadas nas bocas de lobo aqui em Teoflotone estão sendo furtadas. Isso mesmo, estão sendo furtadas e isso aconteceu em várias localidades aqui no nosso município. O tenente Adilson Bahia, que é secretário de serviços urbanos, inclusive teve muito trabalho nos últimos dias porque teve que executar a reposição desses materiais. Chega a ser absurdo uma situação dessa. É verdade, Elvis. É uma situação que está recorrente na nossa cidade e em diversos locais. Foram em 33 locais diferentes e alguns até repetidas, várias situações. Vou citar como exemplo ali próximo à rodoviária, no Ponte de Onves, da Vale do Mucuri. Ali nós já trocamos aquelas grelhas três vezes e são materiais que são difíceis de a gente adquirir. São grelhas de ferro e isso está ocorrendo em decorrência do preço excessivo do material. Inclusive eu já fiz contato com o comandante do batalhão para nos ajudar nessa empreitada. O prefeito vai entrar em contato com a polícia civil também para ver se a gente chega até os autores desses furtos que estão ocorrendo na nossa cidade. Para você ver, Elvis, ali na Praça Germânica, Praça Germânica. E o problema é que além de furtar esses materiais, o que acaba resultando? Nos danos ali nas bocas de lobo. Por quê? Porque são chumbadas com cimento. Aí acaba danificando e ficando na situação onde pode ocorrer um acidente. Uma pessoa pode cair, um carro pode cair, o prejuízo pode ser bem grande. Crianças também. Idosas. E pode causar um dano muito grande. O que a gente tem que evitar é que essa conta caia sob a administração pública. Por quê? A nossa parte a gente tem feito, Elvis. A gente tem conseguido trocar, mas é uma demora, né? Igual você trocar uma grelha de cimento. Você vai ter que ali adquirir o material, levar pedreiro para o local para fazer a colocação dos ferros. É uma situação que não é simples, é uma situação complicada. E a gente tem relato de veículos que têm caído nessas bocas de lobo. Muitas vezes a população reclama, né? Não, está com um buraco aqui, a prefeitura deixou, mas não está sabendo que aquele material está sendo furtado. Verdade, é bom ressaltar isso aí. Mas você pode ter certeza, eu visitei alguns locais onde vendem esses materiais ou compram esses materiais. Estou orientando os proprietários, porque se forem pegos, vão estar cometendo o crime de receptação, né? Ainda mais se eles tiverem a ciência de que aqueles materiais é produto de furto. Eles podem serem sancionados, né? É com o crime de receptação. Mas nós estamos atentos, eu entrei em contato, como eu já te falei, com o comandante do batalhão, o tenente coronel Muniz, que foi muito solidário, né? A nossa causa. E eu creio que, num breve espaço de tempo, nós vamos chegar até os autores desses crimes que estão sendo cometidos em toda a nossa cidade. É São Cristóvão, é Bela Vista, é São Jacinto. Pode ser que sejam as mesmas pessoas. Pode ser que sejam as mesmas pessoas, né? É que tem praticado tal ato. Mas nós estamos atentos, né? Quero aqui até pedir, né? Sabedor que a gente é da grande audiência do seu programa e do profissional competente que você é e sempre tem nos trazido algumas situações em relação à nossa pasta aqui. É que qualquer informação que você tiver, que nos repasse que aí nós tomaremos as devidas providências que o caso requer, né? Tá certo. Muito obrigado ao secretário aqui, o tenente Bahia. E vale ressaltar, endossar as palavras aqui do Bahia, com relação às pessoas que eventualmente possam comprar esses materiais que estão sendo furtados. Uma vez que eles podem responder pelo crime de receptação. Então, muita atenção quanto a isso aí, né? E fico alerta para a população que esses buracos geralmente estão abertos porque algumas pessoas estão furtando essas grelhas de ferro. As imagens do Jean Carlos, a reportagem de Elvis Passos. E aí 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 E aí